Olá pessoal, 428Garad, a sua revista virtual de miniaturas, hoje eu vou estar fazendo um vídeo mais rápido aí, não vai ser igual ao último vídeo não, pode ficar tranquilo, hoje eu vou estar falando apenas de uma miniatura, que é esta miniatura aqui, uma miniatura que eu já estava esperando há muito tempo, sair pela Hot Wheels, eu estou desde o ano passado praticamente esperando para comprar essa miniatura, é o 2019 Audi R8 Spyder, é a última versão aí do esportivo alemão. Audi é uma marca que eu gosto muito, é uma marca que eu tenho aqui vários Audis da Hot Wheels, e eu estava na espera e ansioso para comprar esse modelo aqui, e esse modelo finalmente veio aí para as minhas mãos. Bom, é um modelo, na minha opinião, parece bem feito, né? Olhando assim por fora, né? Tem ali alguns detalhezinhos ainda no interior, né? Bom, vamos para o unboxing dessa miniatura, né? Bom, pessoal, a Audi R8 aqui já em mãos, já está livre da embalagem, né? E agora nós vamos analisar aqui o Audi R8, né? Pela lateral aqui a gente nota as rodinhas, né? São aquelas rodinhas pretas, né? Que a Hot Wheels faz, que não são cromadas, que não são cromadas, elas são meio acinzentadas, né? É um cinza escuro que eles pintam as rodinhas, né? São rodinhas de plástico duro, tá? Não é pneu de borracha, a parte de baixo aqui é de plástico, tá? Analisando aqui o interior, a gente nota... Opa, deixa a câmera focar... Aí, focou. A gente nota alguns detalhes, né? Pena ali que o... Que o volante ali, a parte de dentro do volante não está detalhada, né? Mas a gente nota aqui o banco alto aqui, né? Nos bancos. A gente nota também que a Hot Wheels não esqueceu de fazer os retrovisores, o que já é muito bom, né? Tem aqui o detalhe da... Dessa saída de ar aqui atrás, né? Saída de ar aqui da... Da porta, né? Tem o desenho de alguns frisos, né? De alguns vincos, né? Aqui tem essa linha do capô que segue até a... A lâmpada da frente aqui... E, por fim, aqui tem ainda a marcação aqui do... Do tanque de combustível, né? Bem legal mesmo. Aqui na traseira eu achei bacana também, tá? Porém, tem um detalhe aqui, tá? A Hot Wheels poderia ter feito, como ela fez aqui no R8, que saiu há muitos anos atrás, ter feito a traseira, assim, um pouco mais, né? Bem dimensionada, na minha opinião, tá? Aqui a Hot Wheels, ela... Ela colocou muito fino, né? Muito estreita aqui essa parte traseira, né? Tá meio estranho isso aqui, né? Não tá feio, não tá uma miniatura, assim, que se jogue fora, tá? Mas tá, assim... Tá meio... Meio estranho isso aqui, né? Graças a Deus, eles botaram a placa, uma placa europeia também, né? Aqui a gente nota também os escapes traseiros, o que também é bacana, né? Vamos vir aqui pra parte dianteira dele, que também tem algumas coisinhas aqui pra gente falar, né? Parte da frente eu acho que tá bacana, olhando assim, tá? Só tá faltando mesmo aqui, se a gente for analisar friamente, tá faltando essa linha que tá aqui e seguir até aqui, né? É a única coisa que estaria faltando, né? Essa linha do capô seguir até aqui, só. Mais nada, né? Não tem muito, assim, o que dizer, né? Aqui na frente a gente nota no canto esquerdo aqui, escrito R8, bem pequenininho, tá? A placa europeia e o símbolo da Audi aí, um pouco mais pra cima do que deveria. Então, o símbolo tá um pouco mais alto do que deveria, né? Mas essas são as únicas, assim, observações que eu faço com relação a essa miniatura, né? Aqui eles poderiam ter dado mais ênfase no spoiler traseiro ou no aerofólio traseiro, né? Mas tá uma miniatura, assim, muito bacana, né? Pra ser uma miniatura mainline, uma qualidade bacana, tá? É uma miniatura que eu não pretendo mexer, não pretendo fazer nenhuma customização nela, tá? E esse foi, então, o nosso review e unboxing de hoje, tá? Foi esse Audi R8 aqui que saiu da Hot Wheels. É uma miniatura que tem aí alguns detalhezinhos, tá? Mas, ainda assim, é uma miniatura muito legal, muito bacana pra você ter na sua coleção, tá? Essa miniatura aqui do Audi R8 de 2019 da Hot Wheels, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e sigam a nossa página no Instagram. Tchau! Tchau! Tchau!